Pessoal chegando aí, a Raqueirama chegando. Hoje, rapaz, 17 de fevereiro de 2024. Tava aqui na vassoura, acompanhar mais um vídeo pra você no nosso canal. É uma posta que não tem boi aqui não, mas tá chegando aí. Pra sacar a Raqueirama, o pessoal tá aí já. Era pra tirar a Raqueirama voltando ali. Vem de pé, deu uma reconhecida no mato. O Raqueiro João César, pra acostumar a decorregar, vai correr o boizão brinquedo aqui. Desbarcar logo aí na terceira, pra ele não ir pra frente, né? Boa tarde, todo mundo. Obrigado, Renê. A terceira carreira é do boi. O boi do homem é boi, a terra aí. A rua do mundo é boi, né? E lembra que brincar o boi aí, né? Isso é o que Deus quiser. É como eu digo, o melhor é a gente sair em paz, né? Em primeiro lugar Deus. E os animais também, né? É isso aí. Tamo por cá e vamos testar o boi do homem aí, ver o que que dá. Já tem quantos aí no currículo já, César? Desde a primeira vez até agora. Tem seis. Esse aí é o boi de aposta aí que a gente pegou aí, botando nas cordas aí. Exatamente. O vaquerozão César, tem outro vaquerozão aqui, o vaquerozão Nilson. Nilson, rapaz, e aí? Pra você recorrer a aposta, essa é a primeira vez de aposta? Boa tarde, Renê. O canal, o grupo aí. É a primeira... Ah, sim, o brinquedo aqui é a primeira vez, entendeu? Que eu vou correr. Foi convite do César, do Romir, do meu primo André, pra participar aqui com eles. E como ele falou, a gente tá com a mutaria nova aí, né? Começando, iniciando, que os cavalos já, os outros, a gente já demos umas fériazinhas pra eles, pra gente voltar no verão. A gente tá aqui com essa mutariazinha nova e a gente brincar aqui o boi do brinquedo, né? Que é do meu amigo Demar, do Felipe aí, a organização que faz parte. E aí me fizeram o convite e eu tô aqui pra participar aqui com os homens. Torcei pra botar nas cordas aí, que eu quero ouvir o seu grau aí, né? O raqueiro é o seguinte, a gente corre, a gente torce, a gente quer demais botar nas cordas. Mas às vezes não dá pra gente, dá pra a rei se sair melhor, às vezes se sai o raqueiro, né? Mas é essa coisa que acontece, né? Boa de aposta, a gente sabe que é gado fácil, é um gado que já é acostumado, treinado e gado duro. E é isso aí, a gente tá aqui pra gente participar e brincar, entendeu? E correr. Só tem a cultura, não? Exatamente. É uma cultura que vem de tradição, tradição e eu honro esse Gilbom que eu boto nas costas. E eu gosto muito dessa profissão. Não era a minha escolha não, mas quem sabe é Deus, né? E me colocou nessa missão e eu tô aqui pra arrumar o Gilbom que eu carrego nas costas. Entendeu? Valeu aí. É, o Nilson, vamos conversar aqui com outro vaqueiro, o Vaqueirozão. Romildo. Aí, Romildo, primeira vez aqui no Boi Brinquedo, tá bem? Primeira vez. É, o Boizinho tá com a terceira carreira, tá iniciando aí, mas tentar botar umas cordas nele hoje, né? É, sem Deus, tá tudo certo. O Boidão não é bom. É, quando esse Boi já correu o outro, já aposta? Não, primeira vez. Ah, só que correu, só brincando mesmo no bolão, né? Só embunha muito. É, o Boizinho já tá no black lá, dá uma conferida nele. A Vaqueirama tá aqui, já tá chegando perto do horário, já dá uma conferida lá no Boi. É, o Boizinho aqui já tá no black aqui, enquanto a gente conversar com a Vaqueirama. A organização tava ajeitando ele aqui, ó. Tá aqui o Boizão Brinquedo. O Boi tá alinhadozinho aí. É, pra Vaqueirama aqui, Vaqueirosão César aí. Pra reunir o Silvio Romildo. É tentar amarrar ele aí, na terceira carreira dele. Aqui tamo na vassoura. Acompanhando aqui mais essa pega de gado aqui, meu patrão. Você tá no nosso canal aí, pedi que se inscreva. Deixa o like aí. Compartilha nossos vídeos aí. Pra começar aqui com o Junjun, tá organizando aqui o Boizão Brinquedo aí. Pai, você já tá na terceira carreira dele aí, né? O Boizão tá começando a nadar, né? Ah, o Boi tá se desenvolvendo devagarzinho aí, né? É, é aí que vence o melhor. É, mas é a Vaqueirama que vem aí, é a Vaqueirama respirante aí. Não é. Se der certo aí não importa. O importante é manter a festa, né? É, com certeza, né? É manter a tradição, né? A gente, brincadeirazinha boa, a gente tem que participar das brincadeiras por aí e fazer também, né? Quanta aposta hoje aí já? É, 200. Tá no início aí, né? Tá no início. Terceira carreira. Vejo um brinquedo aqui na vassoura, ó. A Vaqueirama já tava tentando se posicionar ali. Ei, Juninho, me esqueci aqui, Juninho. Juninho, tem a regra, é minuto e metro ali, né? É, cinco metros e vinte minutos. Cinco metros e vinte. É. Cinco metros lá de distância e o tempo é vinte minutos aí pra Vaqueirama. Tá passando ele no rei. A Vaqueirama tá alinhada lá. Eita, meu patrão, o boi quer sair. O boi tá com rotada, ó. Poizão, deu uma saída ali. É, rapaz, ali. Tá dando um pouco de trabalho ali. Mas soltou, e o boi saiu livreiro. Olha, a Vaqueirama saiu colando já. Eita, meu patrão. Rapaz, a Vaqueirama aí. Saiu colado aí. Você deu pra ver aí, não deu pra ver muita coisa. Mas o boi saiu um pouco livreiro também, hein? Eita, rapaz. O boi saiu aí. Pessoal tá gritando da mata aí, meu patrão. Agora tá voltando e tá conversando com a Vaqueirama. Saber o resultado. Não pra ele não, viu? Tamo aqui na carreira aqui, aguardando a Vaqueirama do brinquedo. Eita, tem outro boi aqui e outra aposta. Eita, meu patrão. Meu patrão, aqui é um boizinho que ia recorrer agora. É aposta também, né, Felipe? A aposta, a novia. Qual é o nome da sua noviazinha? É a Trezentinha. Trezentinha? É. E aí por que você botou esse nome de Trezento? Rapaz, é por quê, hein? Só vai Trezento não, não é mais. Rapaz, é demais. É depende da potência. É a potência. E aí? É a primeira vez dela aí, já foi outra vez aí. Rapaz, ela já andou brincando aí na raçoura aí, em Bolão aí. Foi-se embora. Agora, a de aposta é a primeira, né? A de aposta é a primeira. E a aposta foi de quanto aí? Foi de duzento contra duzento. É. Vaqueirama ali, né? Vaqueirama do Juan e o Miguelinho, né? Miguelinho, usamos uma pancada aí. Ele pegou um esturdinho, você não tá em medo dele pegar essa daí, não? Rapaz, é aquela sorte, né? Quando é o dia, é o dia. Pegou, não pode ter quanto é a cultura que foi jogada. É, sim. Então, conta aí. Estamos aqui, né? Estamos na vassoura. Vamos colocar o vídeo em seguida aí. Duas apostas aí. Foi o brinquedo e tá aqui a outra Trezentinha, né? Rapaz, vamos conversar aqui com a vaqueirama, que aí correu ali a vacazinha no Rio Trezentinha. Vaqueirão, Miguelinho, Miguelinho, rapaz, você tá aqui nessa vaca pela primeira vez aí. Mas você outro dia botou a cabecinha lá no Rio, não foi? Foi, rapaz, deu certo. E hoje estamos querendo também se dar certo, né? A expectativa aqui tá... Exatamente. A outra lá tinha cuidado três carreiras, essa daqui tá na primeira, porque ela é logo na primeira ainda, não? É, nós estamos querendo tirar logo na primeira, né? Mas... Exatamente, eu gostei. Mas quem, Raul? Era que eu vou lá. É isso. Eu tô voando aqui. Vamos, meu patrão. Você vai ajudar o Miguelinho nesse boeiro, não foi, menino? Rapaz, foi. Ele aí que fez o convite pra mim, né? Rapaz, vamos embora com a Rela e pumbora, né? Nós vamos. Nós gostamos do esporte, né? Nós vamos morrer a cultura, né? É, rapaz. É a primeira vez de aposta, né, Rua? É a primeira, é a primeira vez. Rapaz, o Miguelinho na primeira botou no rei lá. Torcer pra dar certo também, né? É, com fé em Deus, a gente entrega pra Deus, né? E levantar a mão por sempre e pedir a ele que abençoe a carreira e que nós pegue a rei. Agora, Raquelama aqui. Se a gente não vai pra correr o raul do boeiro, ó. A trezentinha. E aposta aqui. 200 contos nela aí, ó. É, patrão, encerrou o tempo aí do primeiro aí, do brinquedo. Agora, no Vilhazinho, a trezentinha ali que vai correr. Eita, meu patrão. Aquele homem chegou aqui. Saber deles aqui. E aí, Raquelzão César, cadê o boizão lá? Foi pra ir embora, homem. Foi pra ir embora. É, o boi do homem é bom. A carreira foi boa? Dez anos. Viu? É verdade. É isso aí. E eu quero também agradecer aí aos patrocinadores, viu? Não vou falar o nome de tudo, mas agradeço a todos. E os amiguitão aqui. E os que estão também torcendo pela gente. Porque ficou muita gente que não veio. Mas tá torcendo da gente distante, viu? Tamo junto, Galga Tati. Mas logo tem mais. Outro aqui, o Jômeirão. Jômeirão, Jômeirão, como foi a carreira lá? Foi a carreira grande, viu? Foi boa. A carreira foi boa, né? Foi, foi boa. O Jômeirão, uma vez não pega, mas o que importa é dar uma carreira boa, né? É, verdade. Jômeirão, começar com o Nilson aqui. E aí, Nilson, Jômeirão, cadê? Não deu certo, não, Renê? Deu não, Renê. Agora deu... Deu brinquedo, não saquei. Deu raqueiro, não. Mas foi boa a brincadeira, a gente sabe, tudo em paz, né? Eu vi que vocês usaram o tempo todinho, deu uma carreira boa nesse voo, né? Boa mesmo, nós viajamos com o bicho. Tivemos com ele nas mãos, bem dizer, mas não deu certo, não. Entendeu? É um detalhezinho de nada, às vezes não dá certo. E às vezes um detalhezinho de nada dá certo, né? Mas querida de oportunidade? É assim, estamos aqui. A oportunidade corre, né? Corre sim, querida de Deus. Você já botou oportunidade. Estamos aqui pra correr, entendeu? Não, exatamente. E pode desistir não, que isso é coisa que eu não posso desistir, porque a minha profissão é essa. Eu gosto de fazer isso aí, e graças a Deus, a gente tá tudo em paz, os carvalos, nós, entendeu? Mas não deu pra gente dessa vez, não. Deu gado, entendeu? Valeu, o vaqueirozão voltou aí. Não deu certo, mas o vaqueirozão não tá desanimado, tá animado que a carreira foi boa. Agora vamos acompanhar aqui a outra carreira da novilazinha trazendo. É, batamos aqui já, agora vai sair solta ali a novilazinha 300. É, ser solto. Soltou, a bichinha. Eita, meu patrão, olha. Eita, rapaz. E o pessoal tão gritando aqui, viu? Vamos ver aí qual é que dá. Esse raio dá raqueiro, esse raio dá boa, meu patrão. Eita, rapaz. A foguetaria tá comendo solta aí. E o pessoal correndo na mata. Aqui na mata tem um bocado de gente, viu? O cara pegasse ali e desse a rota na mão. E ia passar aqui. Vai ficar na peça. Vai ficar na peça. A pegada aqui que ia só botar e passar a mão na peça. É, se ele ligasse o canto aí, levar a subir um rio lá atrás. Aí é, né? Esperando em marco. E aí, Júlio? Após os dois boas que vocês botaram aí, o brinquedozão já foi... Tá entrando na forma já. A quarta carreira aberta pra ele, né? É, o brinquedo, Renê. A gente se pode encontrar aqui, ele foi-se embora. Mas já não viu, deixa eu chegar aí a confirmação direitinho. Que a gente fala pra ti aí mais logo. Depois de marcar o brinquedozão aí, já tá na quarta carreira. Tem vaqueiro pra cá, pra quarta? Tem, é, a quarta carreira já. Não sei quem que tá na frente aí, não. A gente vai ver lá quem que tá na frente aí, pra quarta carreira. Agora a gente vai organizar. Agora dá a mão um pouquinho aí, ó. Vaqueirama. Tem mais não. Pra vaquinha 300. É, pra conversar aqui com o vaqueiro. O vaqueiro voltou. E a linha, pra carinha, a garrotinha parece que foi embora, né? A garrotinha foi embora, mano. A garrotinha é boa, né? A garrotinha é boa. A carreira foi boa lá que você deu nela? Vai, a carreira é boa. O vaqueiro voltou já também? O vaqueiro voltou já também. E aí, se precisar voltar, você é desafio de novo, né? Nós voltamos de novo. Se não tiver ninguém, nós tem a preferência de novo. Voltar o vaqueirozão de Aline, tentar correr de novo aí. É, pra vaqueirozão voltou aqui da garrotinha a 300. E aí, Juan, pra carreira lá, a vaque é saída. Não deu pra pegar não, né? A vaca lá do homem, ela é testada mesmo, viu? Lá, quando ela saiu meio atrás, eu fui com 300 mesmo no rabo mesmo. Mas não deu pra nós não. Não, foi todo tempo lá na nossa frente. Nunca deu certo pra não encostar pra perto, não. O importante é sair tudo tranquilo, né? É, o importante é que nós saímos em paz, os carralhos também. É um dos dois, é a vitória do vaqueiro ou do boi? Hoje foi do boi, né? Pode ser que a próxima vez dê vaqueiro, né? Quem é a oportunidade, corre de novo, né? É, se tiver oportunidade, a gente vem de novo brincar. É, com certeza. O importante é brincar com o gado pra não perder a cultura. Aqueles ormães, estamos aqui na vassoura, encerrando esse vídeo pra você estar no nosso canal. Ela tava querendo matar, saindo ali. Então, fique com Deus. E até nosso próximo vídeo.